Quase metade das pessoas que sofrem um acidente vascular cerebral ficam com disfagia, ou seja, dificuldade em engolir. Trata-se de uma incapacidade que pode ter efeitos graves, pode até levar à morte em situações de engasgamento ou pneumonia. A Sociedade Portuguesa da AVC alerta para a importância da nutrição nesse período pós-doença. Logicamente, para um bebê de disfagia, vamos ter que homogenizar a sopa. Vamos expressar o preparado na consciência final. Nós, ao regular a textura, podemos ter a mesma intensidade do sabor, a conjugação da cor, os próprios aromas introduzidos no prato e tudo isto cria uma refeição. São formas mais atraentes e seguras de um doente disfágico se alimentar. Esta dificuldade em deglutir atinge entre 30 a 50% das vítimas de AVC e pode matar. Por isso, há que estar atento aos sinais. O engasgamento durante a refeição, lá está, ou mal coloca o líquido na boca, engasga-se, tosse-se muito e é um episódio que assusta, porque o familiar pensa que é um simples engasgamento, mas não. A fala anasalada também é outro dos sintomas. A regurgitação nasal, ou seja, os alimentos passam para a via respiratória e não deveriam. Na maioria dos casos, a disfagia é reversível ao fim de duas a seis semanas de terapia. É o caso de Agostinho, que há um ano foi apanhado de surpresa. Estava em casa, acabei de tomar banho, estava perfeitamente normal. E ao caminhar para o corredor para ir à sala de jantar, comecei a sentir muitas punturas. Caso andar à roda, tudo andar à roda, até que me sentirem se fai e nunca mais me levantei. Deixou-me paralisado do braço direito, deixou-me com diplopia, com disfagia. O pânico do engasgamento traz a malnutrição e desidratação. Engasguei muitas vezes, mas aprendi depois a controlar esse engasgamento, com certo receio no início. A disfagia é consequência do AVC. Neste congresso sobre o acidente vascular cerebral voltou a reforçar-se a ideia de que sinalizar pode salvar. Nós ensinamos os fatores de risco. Hipertensão, não fume, anda a pé, tenha uma alimentação saudável. Depois, ensinamos os sinais. Quem tiver menos força num braço, quem ficar com a boca um bocadinho ao lado, ou quem tiver dificuldade de fala, considere que tem um AVC, chame o 112 e exija, o termo exija, ser levado a um hospital que tenha uma unidade de AVC. A cada 5 minutos, em todo o mundo, uma pessoa morre com um AVC.